Tomou a segunda colocação, vão cruzando a seta dos 100 metros finais E lá por dentro, Absolut Now, mantém um corpo inteiro, aproxima-se do vencedor Cruza a faixa final, primeiro Absolut Now, segundo Angelo Serrat Depois, Good Fate, ou lá por dentro, Ultra Blade e os demais Vamos aguardar o placar